O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O senhor resolveu não acompanhar a agenda do presidente Bolsonaro amanhã, deputado? Não, para prestigiar um companheiro, né? O deputado Catânia é um deputado ligado ao Bolsonaro, amigo, trabalha as políticas juntos e nesse momento que ele conversou comigo, eu acho que nada mais justo do que um deputado se valorizar também. Nós somos 24 deputados e todos eles precisam ser prestigiados. A vinda do presidente, que tem um relacionamento muito forte com o Catânia, sem dúvida vai ser positivo para Mato Grosso porque o Catânia pode tratar algumas pautas e trazer alguns benefícios para o Estado então por isso que a gente resolveu prestigiar ele. É só um representante da Assembleia? Isso, ele vai ser o representante. Não quer dizer que outros deputados também não se façam presente mas ele vai ser o indicado para representar a Assembleia junto à agenda com o presidente Bolsonaro.